O pessoal falando sobre cobertura de aplicação de fungicida Então vou fazer o seguinte pessoal, vamos dizer que essa folha fosse dessa área E essa folha fosse dessa outra área aqui Vamos dizer o seguinte, eu tenho aqui 80 litros por hectare de aplicação E aqui eu tenho 40 litros por hectare de aplicação de vazão 80, 40 Fiz a aplicação, coloquei o papel sensível, coloquei no scannerzinho lá no aplicativo Para ver o tamanho de gota e lá deu percentual de cobertura E vamos dizer que o percentual de cobertura aqui deu 10% E aqui deu 10% também Eu vou ter o mesmo controle de doenças com 10% de cobertura Se eu tenho uma vazão de 80 e outra de 40 Não né? Só para dizer que percentual de cobertura não vale nada essa informação Aonde eu tenho 80 litros de vazão com 10% de concentração Eu tenho a metade da quantidade de ingrediente ativo Dessa área que eu tinha 40 litros por hectare com a mesma cobertura Porque se eu estou trabalhando com metade da vazão Cada gota tem o dobro de concentração do ingrediente ativo Em relação a esse com a dose mais alta Com a vazão mais alta Então se eu tiver a mesma cobertura Essa área aqui vai estar muito mais bem protegida O que seria igual? Para fazer a comparação 80 litros 10% de cobertura 40 litros 5% de cobertura Isso é igual Agora eu simplesmente comparar cobertura foliar Isso é um erro muito grave na avaliação E eu vejo isso o pessoal fazendo a tecnologia de aplicação Precisamente trabalhando com os scanners Com o Dropscope, por exemplo Que faz percentual de cobertura Ah, quanto mais melhor Mais ou menos Cobertura não é o principal Então assim, por que eu considero não a cobertura E eu preciso avaliar a quantidade de produto que chega no local Então qual que é a nossa forma de trabalhar? Pega o papel sensível Coloca lá embaixo Porque nós queremos chegar com o fungicida lá no bacheiro Para proteger a folha do bacheiro Tira a foto no aplicativo Quantifica quantas gotas E qual o tamanho médio de gotas E coloca a vazão que está sendo trabalhada O que que lá no aplicativo Quantificação de gotas vai dizer? Qual o percentual de cauda chegando lá no bacheiro Se eu chegar com 20% de cauda Que é a minha quantidade mínima Eu estou com uma boa aplicação Ou seja, 20% do meu percentual de produto Está chegando lá no bacheiro Se eu puder chegar a 30 Melhor ainda Que esse é o gráfico que a gente tem aqui em cima Na direita lá em cima O que que é aquele gráfico? Está pequenininho ali Mas aqui é um calco de vazão Vamos dizer que o vazão é 30 litros por hectare Aqui é só o número, tá pessoal? A gente poderia falar outra vazão Não tem problema Esse gráfico é Aqui Na vertical É número de gotas por sentido quadrado Na horizontal aqui É diâmetro de gotas Quantas micras Então na linha que divide o vermelho com o amarelo É 20% das gotas chegando nesse alvo A divisa do amarelo com o verde É 30% das gotas chegando no alvo E aí nós temos que desmistificar um segundo fator Que é número de gotas por sentido quadrado Qual que é o ideal de número de gotas? Que hoje tem umas tabelinhas aí, receita de bolo 20 a 30 gotas Mas a pergunta é Qual é o tamanho dessas gotas? Porque é o seguinte, ó Se eu quero 20% a 30 litros por hectare Bem na direita é 180 micras 180 micras Pra mim ter 20% das gotas São 20 gotas por sentido quadrado Show de bola Agora, se a minha média de gotas Que eu estou trabalhando For, por exemplo, 150 micras Eu já preciso de 35 gotas Ou seja Se eu diminuir o tamanho de gotas De 180 para 150 Eu preciso sair de 20 para 35 gotas por centímetro quadrado Pra dizer que eu tenho 20% da cauda naquele lugar Com 30 litros por hectare Com 30 litros por hectare